Tu quer me enganar, mas ela quer pegar Sabe que eu vou pegar Sabe que eu vou pegar Sabe que eu vou pegar E nele eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eita! Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar O que é isso não, vem cada dia é essa Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Olha o swing da fúria A amiga eu vou pegar E lá lá, lá lá, lá Tu quer me enganar, mas ela quer pegar, pegar Porque não encanta, mas ela quer pegar Só que eu vou pegar, e lá 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 Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Ela vai sentar, ela vai sentar Chora o viola, tarô! Ei! Ei! Isso é sacra, traduções! Ei! 7, 1, 9, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5, Ligue e contrate! Ei! 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 Aí ó! Tu quer me enganar, mas ela quer pegar Só que eu vou pegar, e lá 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 Só que eu vou pegar, e lá 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 Só que eu vou pegar, e nele eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, vai culiado Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu sou o rei da chuveira, não tem jeito Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar É bola! Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Para, pensa, me olha Para, pensa, me olha Nää, sarra, não para, para Pensa, olha, sarra Para, pensa, olha, sarra Oi, mão no joelho, não para Oi, cê tá no pau dos quebrada Vai, cê tá no pau do... Senta no pau dos quebrada Senta no pau dos quebrada Senta no pau dos quebrada É agora novinha, vai mãe Desce no linguadão Sabe no linguadão Desce no linguadão Desce no linguadão Vai entender o ar Desce no linguadão Desce no linguadão, senta no linguadão, senta no linguadão Para, pensa, viola, sarra Para, pensa, viola, sarra Para, pensa, viola, sarra Para, pensa, viola, sarra Por que? Oi, mão no joelho e não para, oi Senta no pó dos quebrada, vai Senta no pó dos quebrada, vai Desce no linguadão, desce no linguadão Desce no linguadão, sobe no linguadão Desce no linguadão, desce no linguadão Desce no linguadão, desce no linguadão Desce no linguadão, desce no linguadão Começou o baile Desce no linguadão Vem delícia, vem gostosa Libera o toma, vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, bem delícia, bem gostosa Libero, toma, bem delícia, bem gostosa Chegou tua hora, joga, joga, joga o topa Puma louca Joga, 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 toma, 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 toma Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o toma Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa É agora não via Joga, joga, joga o toma Puma louca Joga, joga, joga o toma Puma louca Joga, joga Agora empina o bumbum, empina esse bumbum Joga, 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 joga Puma louca Joga, joga, joga o toma Puma louca Joga, joga, joga o toma Puma louca Essa faixa eu gosto, eu não sumi Tipo assim, derreiro, sapato de cristal Encaixar, encaixar Encaixar, toma do mal Tipo assim, derreiro, sapato de cristal Encaixar, encaixar Joga, joga, joga o toma Puma louca Agora joga, joga, joga o toma Puma louca Joga, joga, joga o toma Puma louca Agora joga, joga, joga o toma Puma louca Vem delícia, vem gostosa Roda, roda, joga o toma 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 Respeita, roda, roda, joga o toma Roda, roda, joga o toma Eu chamei, fui a Carol A Vanessa e a Gabi Na nova brinca, roda, roda, Jequiti Joga o dedinho pro alto, oi, joga o dedinho pro alto, oi Roda, 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 careta Jequiti, roda, 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 roda Jequiti, roda, 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 roda Olha o swing, jequiti Cheira, 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 cena Meu amor Só cheira, cena Eu vou ganhar, só xerecina Empina xereca, vem da minha mãe, mãe Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca Que isso, mano, jão? Tô sentindo o sorrinho, hein? Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca Eu chamei, fui a Carol, a Vanessa e a Gabi Pra nova brincadeira, roda, roda, jequiti E que beijo, eu tô vendo ali agora o bumbum da felicidade Joga xereca, joga xereca, joga xereca 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 Joga xereca, joga xereca Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Busca nova, na linha Ela quer o uísque, tequila, vodka e catuava Ela tá pedindo, mas ela tá pedindo, mas ela tá pedindo Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada ela tá pedindo Agora é do alopim, agora mãe, vai, vai Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Ela quer o uísque, vodka e catuava Ela quer o uísque, vodka e catuava Ela tá pedindo, mas ela tá pedindo, mas ela tá pedindo Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada ela tá pedindo Agora é do alopim, agora é do alopim, agora é do alopim Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar E HD e box Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Lá, 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 lá Sarrada pedindo, sarrada ela tá pedindo Sarrada ela tá pedindo, sarrada ela tá pedindo Sarrada, 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 sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Sarrada, sarrada, sarrada Ela tá perdido, oi, sarrada, ela tá perdido, ela tá perdido, oi, sarrada, oi, ela tá perdida, sim, ok, oi, ela tá perdido, oi, eu vou chamar ele, o Pequeno Príncipe, Tiago Donatinho, oi, chega mais de baixo É uma grande honra, todos nessa participação agora com essa banda estourada dos paredores, então vem com nós, que é desse jeito, ó Eu chamei a Juliana, eu chamei a Carol, chamei a Veia Cris, pra quê? Fazer o serão Eu chamei a Juliana, eu chamei a Carol, chamei a Veia, é agora, é agora, chama, 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 vem, 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 vambora Eu chamei a Juliana, eu chamei a Carol, chamei a Veia Cris, pra quê? Fazer o serão Eu chamei a Juliana, eu chamei a Juliana, eu chamei a Carol, chamei a Veia, é agora, é agora, chama, 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 chama Tchama, 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 tchama Ô vem, 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 vem Números para contato 992-221-2255 Sacra produção é em Ligue e Contrate Tchama, 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 tchama Ô vem, vem, ô Atenção meninas Chega a parte de baixo, magnata Você é ultra jola e eu sou seu piu-piu Você é ultra jola e eu sou seu piu-piu Vem pegar piu-piu, vem comer piu-piu Vem comer piu-piu, vem pegar piu-piu Vem comer piu-piu, vem comer piu-piu Então vem pegar piu-piu, vem pegar piu-piu Vem pegar piu-piu, vambora Vem pegar piu-piu, vem pegar piu-piu Você é ultra jola e eu sou seu piu-piu Você é ultra jola e eu sou o piu-piu Vem pegar piu-piu, vem comer piu-piu Vem comer piu-piu, vem comer piu-piu Agora empino com o bumbum, até o tempo que vem Piu, 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 piu Ela doceu e depois subiu Piu, 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 piu Você é minha prajola e eu sou seu pio, pio Você é minha prajola e eu sou seu pio, pio Desenho animado que a novinha assistiu Desenho animado que a novinha assistiu Eu disse, vem pegar pio, pio Eu disse, eu vem pegar pio, pio Eu disse, eu vem pegar pio, pio Ela desceu, depois subiu Vem novinha, vem novinha, agora, 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 vim Ela desceu depois subiu Fiu, pio, 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 pio Ela desceu não foi subiu Fiu, pio, pio, pio Liocontlante, La Fúria Iago Donatinho Quando o mumbu não paredou, na alvinha Chegou, Iago e a La Fúria Juntas e te churadas e não tem jeito Vambora, vem, vem Eita porra Eita porra Planzo Filmes Vamos transar no ar Vamos transar no ar Vamos transar no ar Vamos transar no ar Joga baixinho, joga baixinho, ó Te levo pra sala, te levo na cozinha Te devo ter pina, porra no banheiro Vamos transar aqui mesmo 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 Eita, eita, oi? Eita, 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 ranta Eita, 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 vamos transar aqui mesmo Vamos transar aqui mesmo A porra da rude aceregê A cererê, acerejá A cererê, aceregê A cererê, aceregê Vou te comer, aceregê Vou te comer, aceregê Vou te comer, aceregê Vou te ver, aceregê A cererê Caralhó Porra, nós vamos parar de loja É, pô É, é, é Lagoa Azul Faz parada, do nada em todo o tubo Do nada em todo o tubo Quando to ver com a ruja passando a cererê A barahá, a barahá A cererê A barahá, a cererê A barahá, tu vai sentar 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 A cererê, vou te comer Tu vai sentar A sarahá A cererê A sarahá A cererê A sarahá A cere... ha 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 Açaí Fruits Show Açaí Fruits Show